Olá pessoal, eu sou o Yuri e hoje nós vamos jogar Minecraft Já tá carregando aqui, essa aqui é a versão Bedrock Eu instalei a avaliação dele pra... Hoje eu acho que o meu pai vai comprar a versão completa, eu espero né Pra fazer mais gameplays Então, hoje nós vamos jogar esse aqui né Vamos deleitar esse mundo aqui porque ele já tem umas coisinhas E vamos criar um novo né, pra um vídeo né Vamos lá, Yuri World World E vamos criar né pessoal Vamos lá Está criando aqui, entramos Já entramos aqui e iniciamos aqui, a gente aperta Os testes começam Explore, crie, construa e se divirta-se Neste teste você tem 90 minutos de jogo De jogo Desbloqueia o jogo completo pra continuar jogando o quanto quiser Inicia teste Ok Eu tô na drill né Por enquanto né, drill é horrível Drill é terrível 90 minutos O quanto dá né O quanto dá né O quanto dá né Vamos lá, gente Vamos lá, estamos pegando terra Quer dizer, a gente tá pegando árvore né Pegamos E o que vamos fazer Vamos pegar aqui Vamos fazer muita tábua Para a gente fazer as coisas aqui Vamos pegar Com a tábua Com a tábua a gente faz uma craft table Com a tábua E alguns gravetos E alguns gravetos Vamos lá Vamos pegar aqui Importante E essas coisas Quando E Você sabe o que eu vou fazer Espera ai Deixa eu pegar uma picareta Pessoal Você sabe o que eu vou fazer com a picareta agora É É É um minecraft que tem muito bug E eles vão resolver isso Bem O que eu tô Onde eu tava falando Ah Eu vou Já que eu tenho uma picareta Eu tenho que achar Pedra Para a gente fazer a picareta de pedra Espada de pedra Tudo né Tudo de pedra Depois a gente vai achar ouro Tem que achar uma caverna Que tiver ouro Já tinha uma caverna Mas como que eu caio Como que eu vou Ah Vamos entrar na caverna Tem zumbi Vou matar Pegamos aqui Ah Aqui tem água Aqui tem Daqui a pouco a gente A gente não vai pegar pedra Aranhas Duas aranhas Vamos lá Atacamos as aranhas Achamos coisas que não pode Carvão Carvão precisa Carvão precisa Meu Deus gente Carvão Out 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 Começamos bem Já começamos bem Já começamos bem Já começamos bem né Já morri Que bom Aff Tem que fazer tudo de novo Ah Ah tá Mas tem que achar mais uma caverna né Meu Deus Eu até levei um susto Meu Deus Ah Ah Eu tô na dúvida Eu vou ir bem Ou mal nessa gameplay Gente Tô confuso Tava indo tão bem agora Só que eu perdi Ai que droga Mas calma que a gente vai voltar Temos que ter muita paciência Vamos lá Já tô arrepiado com o que eu vi Pronto Dezesseis Era pra fazer uma tábua E vamos fazer mais tábua Fazemos muita tábua Vinte tábuas Ó vamos pegar aqui a bancada Vamos pegar os gravetos Agora Vamos fazer espada Ah Picareta Um Machado Machado vai ser importante na nossa É Eu acho que eu vou fazer umas escadas quando eu cair Muita E acabou gente Só isso E vamos lá Nossa Essa bancada é difícil de quebrar E vamos pegá-la Agora O primeiro objetivo é achar uma caverna Porque eu quero Eu quero pegar diamante Ouro Essas coisas E vamos nessa né Nossa aventura começou Já criamos as nossas coisas né Já criamos tudo que a gente precisa né Picareta Machado Espada Já fizemos escadas né Para que a gente subisse né E vamos nessa Agora A segunda parte gente É achar uma caverna Eu quero pegar diamante Ouro Sabe? Todas as pérolas A gente tem que achar por cavernas Tem que usar Ah Não, 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 não Não, não Não, não Ah, não, não, não Aqui não tinha nada Ok Tem que gastar tudo pra nada Onde deve estar uma caverna? Onde deve estar uma caverna? Não sei E eu queria saber, né? Nossa, no próximo vídeo Eu vou ter que assistir tutoriais antes do próximo vídeo Que vai ser amanhã Porque eu tô perdidão aqui Não sei nem o que fazer Pessoal, eu tô na Twill Lembram, eu tô na Twill E na Twill eu tenho só uma Praticamente só isso Depois eu vou ter que criar outro mundo pra gente jogar Aqui, né? Tudo tem seu tempo E vamos nessa Opa Meu Deus Acho que eu tô muito longe de achar uma caverna Bem, pra mim Aqui tem um Aqui tem um Aqui Aqui não tem, cara Estranho, gente Não dá pra achar caverna nenhuma Estranho Ok Eu acho que o meu microfone Tá desativado, gente Não dá pra falar nada Ih, né? Então eu vou fazer uma gameplay sem comentário Eu vou ficar falando Só que não vai aparecer no vídeo Porque Não tá ativado o som Ah não Tá ativado sim Desculpa Pera aí Olha, alguém deixou cair uma árvore Aqui Depois de uma hora Para achar Uma Coisa Horrível De De caverna Eu acho que não ia nada Nossa, que bonito, né, gente Tá agora Perdendo o ar Eu não sei onde eu tô Meu Deus Tá aqui Meu Deus Tá aqui a bancada Em vez de Essa porcaria aqui Joga essa bosta Meu Deus Ah Tem coisa aqui É Melhor do que nada, né É difícil Ah, tá impossível Já daqui a pouco vai escurecer, né As nuvens estão começando a mudar de cor E eu aqui Em procura de caverna Quem pediu pra eu morrer? Meu Deus Tem uma lula aqui Bugadaça Ela não sabe Nem onde eu tô indo Eu vou embora antes que ela Antes que ela resolve Vir em cima de mim, né Então é melhor sair daqui Não dá pra achar nada Caverna? Não achei Então parece que eu vou ter que fazer uma parte 2 Então pessoal Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo da aventura no Minecraft Parte 1 Porque eu não achei nenhuma caverna E na próxima gameplay Eu acho Eu acho Que eu vou achar uma caverna Então Deixe um like Se inscreva no canal Esse vídeo Para ativar E ative todas as notificações Para receber vídeos novos Todos os dias A qualquer hora Então pessoal Um grande abraço do Yuri E tchau